Olá, bom dia! Tudo bem com você? Vou fazer uma pergunta aqui, difícil de responder, mas muito difícil mesmo. O que seria do mundo se não fossem as pessoas doidas? Doidas no sentido de viverem suas vidas sem esquentar com o que os outros vão pensar. É bem isso. Esse vídeo aqui é para falar de uma grata surpresa, mais uma, né? Das muitas, grata surpresa que o YouTube me proporciona. Conhecer essa família, família Zap, foi muito mágico. Eu fiquei encantado, juro. Eu assisti um vídeo atrás do outro. Maratonei no canal deles. Resumir um pouco para você aqui. Esse casal saiu para viajar com esse carro de 93 anos. Olha a coragem. Saiu para viajar por seis meses. Só seis meses. Eles simplesmente estão há 20 anos na estrada. 20 anos, gente! Esses meninos aí, essa menina e esses dois meninos, são filhos deles. Cada um nasceu num país diferente. Cada um nasceu num país diferente, em condições totalmente diferentes. Que coisa! Eu fiquei encantado com a alegria deles. Nossa, que mexeu mesmo comigo, sabe? Eles são muito felizes. Eles transpassam pelo menos muita felicidade em viver como vivem. Nômades, totalmente nômades. Esse carro foi adaptado, foi ampliado. Eles cortaram o carro no meio e esticaram um pouco mais para poder caber nos filhos. Vai vendo! Ampliou como se fosse uma casa. Um quarto a mais. Eles têm uma casa em cima do carro. Daquelas de montar, né? E um dos vídeos eu achei muito interessante. Eles estavam na África. E o medo do pai era que os filhos saíssem, né? E os leões ficavam rondando o carro ali durante a noite. Imagine uma criança pequena e um leão. O estrago seria grande, né? E aí ele fez uma passagem para a casa de cima por dentro do carro. Então não é pela escada lateral que teriam, tinham acesso à casa. Os filhos dormem em cima e o casal embaixo, os pais embaixo. E aí fizeram uma passagem. Ele fez uma passagem por dentro do carro para que as crianças... para não correr o risco, né? Que as crianças descessem a escada da casa que ficava na lateral e desse de cara com um leão no meio da noite. Vai vendo! Simplesmente fantástico. Eu fiquei encantado. Me inscrevi na hora. Tenho uma certa dificuldade para entender, né? Eles não são brasileiros. Tenho uma certa dificuldade para entender, mas o sorriso é universal, né? Ai, que massa! Ainda bem, algumas coisas são universais. Uma delas é o sorriso. E o sorriso na cara desse povo aí é contagiante. É fantástico. Convido você a conhecer esse canal e faço uma aposta. Tenho certeza que você vai se inscrever e vai gostar de seguir. Eles têm também o Insta. Ah, é? Olha, sem palavras o que esse casal representa. Muito legal. Representa toda a nossa loucura humana, né? E ao mesmo tempo toda a nossa sensatez. Porque sair para viajar por seis meses e ficar vinte anos na estrada não é para qualquer um, gente. Concorda comigo? A gente sai para viajar dois ou três dias não ganha a hora de voltar para casa e essas crianças não sabem sequer o que é casa a não ser esse carro. Já pensou nisso? Fantásticos! Apaixonantes! Demais! Era isso. Esse vídeo era essa dica desse canal que eu me apaixonei perdidamente. Forte abraço até o próximo vídeo.